Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? E aí, como foi o feriado? E vocês? Curtiram bastante, discussaram, ficaram com as pessoas que vocês gostam? Espero que vocês só tenham feito coisas legais, tá? Então, me chamo Tia Eduarda, né? A gente se conheceu um pouco semana passada e, primeiramente, eu quero dizer que estou amando conhecer vocês também, né? Aquelas crianças que mandaram a foto, a tia amou conhecer. Vocês são muito lindos, tá? E aquelas pessoas ainda que não mandaram, pode estar enviando a foto para a tia também conhecer, tá bom? Tá bom, tia? E hoje, a gente vai começar o nosso conteúdo do livro. Então, pode pegar o caderno, o livro, lápis, borracha, que a gente vai começar a trabalhar o nosso conteúdo, tá bom? Tá bom, Pró? Então, vamos começar. Semana passada, a tia contou para vocês a história dos números, tá? Como surgiu, como os povos antigos faziam para contar coisas, quem aí lembra? Lembra que o que a tia falou que os povos antigos usavam pedrinhas, usavam pedaços pedaços de madeira e também ossos de animais para poder fazer a contagem? Legal, não foi? Foi, Pró? Só com o tempo, né? Com a evolução do homem, que surgiu os números que a gente conhece hoje. E quem aí lembra o nome desses números? são os algarismos? São os algarismos, é. E quais são esses algarismos? Vamos relembrar? O zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito, o nove e o nove, certo? Certo, Pró? E a gente viu que com esses algarismos a gente pode formar qualquer número que a gente quiser, certo? Certo, Pró? E o sistema de numeração? Ele é decimal porque a gente faz os agrupamentos de 10 em 10 unidades. Vamos ver? A gente já colocou aqui um exemplo para vocês, tá vendo? Se eu tenho 10 dezenas, eu vou formar uma centena. Se eu tenho 10 centenas, eu vou formar uma unidade de milhar. Se eu tenho 10 unidades de milhar, eu vou formar uma dezena de milhar. Se eu tenho 10 dezenas de milhar, eu vou formar uma centena de milhar. E assim por diante. Viu só? Como esses agrupamentos são feitos de 10 em 10? Legal, né? Agora a tia vai explicar utilizando esse material aí. Esse material, para quem não conhece, ele se chama de material dourado, certo? Certo, Pró? Aqui eu tenho um cubinho. E esse cubinho, ele representa uma unidade, certo? Aqui eu tenho uma barrinha. Essa barrinha quer dizer que eu tenho uma dezena, ou seja, eu tenho 10 unidades desse cubinho aqui. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou seja, eu formei uma dezena, certo? Certo. E se eu pegar 10 dezenas, eu vou formar uma centena. Vamos lá comigo? Aqui eu tenho uma dezena, aí eu vou pegar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, eu formei uma centena. Uma centena quer dizer que eu tenho 100 unidades desse cubinho aqui, certo? Aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Ou seja, exatamente uma centena. Agora, se eu pegar 10 centenas, eu vou formar exatamente uma unidade de milhar, que é esse cubão aqui, certo? Ou seja, aqui eu tenho uma centena, que quer dizer que eu tenho 100 unidades desse quadradinho aqui. E aqui eu tenho uma unidade de milhar, que quer dizer que eu tenho mil unidades desse quadradinho aqui. Entenderam? Agora, a gente vai trabalhar um número, e esse número a tia pegou no livro de vocês, tá bom? Na página 6, quem quiser acompanhar, pode pegar. O número que a tia pegou é o 571.246. Olha que número grande, a gente vai trabalhar esse número. E a gente precisa entender aqui, que o nosso sistema decimal, ele é posicional. Posicional, pois cada algarismo ocupa uma posição num número. E essa posição, ela é chamada de ordem. As ordens, elas são consideradas da direita pra esquerda. Agora, a tia vai trabalhar um número aí com vocês, tá certo? Esse mesmo número foi um exemplo que a tia pegou do próprio livro de vocês, tá? Quem quiser ir acompanhar. O número é 571.246. Observe bem o número. 571.246. A primeira ordem, como a gente viu, né? É da direita pra esquerda. A primeira ordem aí é o algarismo 6. Ele está representando 6 unidades. A segunda ordem está representando 4 dezenas, ou seja, 40 unidades. A terceira ordem é o algarismo 2, que está representando 2 centenas, ou seja, 200 unidades. Na quarta ordem, é o algarismo 1, que está representando aí, nesse caso, 1 unidade de milhar, ou seja, 1.000 unidades. Na quinta ordem, está representando pelo algarismo 7, que quer dizer que, neste caso, é 7 dezenas de milhar, ou seja, 70 mil unidades. E na sexta ordem, é o algarismo 5 ali, que está representando 5 centenas de milhar, ou seja, 500 mil unidades. A tia fez um quadro aí, pra que vocês possam compreender melhor, certo? Aqui, a pró colocou a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar, certo? Ainda trabalhando o nosso número, 571.246, certo? Aí, aqui, ó, o 6, que está na unidade, representa a primeira ordem. O 4, que representa a dezena, é a segunda ordem. O 2, que está representando aqui na centena, é a terceira ordem. O 1, a quarta ordem, o 7, na dezena de milhar, a quinta ordem, e o 5, que está aqui na centena de milhar, nessa casa aqui, é a sexta ordem, certo? Certo. E aqui, a tia colocou primeira classe, segunda classe. O que isso quer dizer? A cada agrupamento de três ordens, a partir daqui, da direita para a esquerda, eu formo uma classe, tá vendo? Aqui, eu tenho primeira, segunda, terceira, formei a primeira classe. A quarta, quinta e a sexta, formei a segunda classe. Como assim, pró? Vou mostrar aqui outro exemplo pra vocês. Aqui. Trabalhando ainda com o número 571.246. Aqui está a primeira classe, que é a classe das unidades simples, e a segunda classe é a classe dos milhares, certo? E pra que a gente possa compreender melhor, a gente sempre separa uma classe da outra com um ponto. Tá vendo que a tia colocou um ponto aqui? Hum, pra ficar mais fácil, certo? Agora, eu vou dar outros exemplos pra vocês entenderem melhor. Aqui, eu tenho o número 197. O número 197. O número 197. O número 197. Ele possui três ordens. Tá vendo aqui? Um, dois, três. 197. O sete representa a unidade. O nove, a casa da dezena. E o número 1 da centena. E o número 1 da centena. Ou seja, três ordens. E ele só tem uma classe, tá vendo? Agrupou aqui só três ordens. Ou seja, eu só tenho aqui uma classe. Já no caso aqui do 25.392, tá vendo aqui, ó? A primeira, o primeiro agrupamento aqui das ordens, eu separei com um ponto. Ou seja, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco ordens e uma, duas classes. Bom, agora a tia vai falar um pouco sobre valor absoluto e valor relativo. O que significa isso? Aí, no livro de vocês, tem um número também que a tia pegou aí do exemplo, tá? 1483, certo? Todo algarismo, ele tem um valor posicional dentro de um numeral, certo? Neste caso aqui, 1483. O valor absoluto, ele independe da ordem em que ele ocupa no numeral. Ou seja, o valor de três é três. O valor de oito é oito. O valor de quatro é quatro. E o valor de um é um. Neste caso, no valor absoluto. Já no valor relativo, diz respeito à ordem ou à quantidade de unidades que ele representa em um numeral, certo? Neste caso aqui, o valor de três é três. O valor relativo de oito é oitenta. O valor relativo de quatro é quatrocentos. E o valor relativo de um é mil. Entenderam? Então, pra vocês entenderem melhor o assunto, tem uma atividade pra vocês se exercitarem no livro de vocês. Nas páginas dez, onze e doze, ok? Vocês vão responder, vão mandar pra tia verificar se tá tudo ok, tá certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Ó, uma dica que a tia dá pra vocês, tá? Veja o vídeo pelo menos duas vezes pra poder fixar melhor o conteúdo, ok? Então, é isso. Um grande beijo e até a próxima aula.